Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Claudiene. E eu sou a Giovanna, a gente é de Almirante Tamandaré, Pará. E por aqui falamos de suculentas. E algumas coisinhas a mais. Às vezes, né, amor? Às vezes. Gente, olha só, hoje nós preparamos para vocês aqui um vídeo bem especial para nós, porque, olha só, a gente vai fazer a manutenção, o replante, dar mais condições para essa lipstick gigante que a gente tem aqui, olha. Para vocês terem uma noção do tamanho dela, ó, essa daqui está numa cuia 21. E olha o tamanhão dela. Ah, essa maior já está com 30 de diâmetro. Coisa mais linda, ela está gigante, está bem grandona, está difícil a manutenção das folhas por baixo ali, está cheia de folha já melando, né, amor? Não sei o que está acontecendo, mas a gente vai tirar ela do vaso aqui com vocês. Isso, daí a gente já explica aí o porquê que ela está com várias folhas negras melando por baixo aí. É bem simples a explicação, não precisa a gente ficar com medo. Ela não está morrendo, não, mas a gente vai mostrar para vocês. Isso, vai mostrar para vocês. Uma curiosidade da lipstick, gente, ó, nessa época do ano... Bom, curiosidade da lipstick. Ah, não, fica para depois, gente. A curiosidade da lipstick fica para depois. Agora vocês se inscrevem, comenta, compartilha e dá o joinha, que o joinha ajuda bastante. E é aquilo que eu falei outro dia. Compartilha com todo mundo, com os amigos, com os conhecidos, com os parentes. Se for amigo, você manda porque gostou. Se for inimigo, você manda porque não gostou. Para infernizar a vida do outro também. Para infernizar a vida do inimigo também. Brincadeiras à parte, gente. Bora lá para o vídeo, né? Bora para o vídeo. Aí, gente, está pronta a bichinha para ser desenvasada, ali só. O tamanho do vaso que ele está pretendendo pôr essa lipstick, nem substrato pronto vai ter, não. Não, vamos ter que fazer substrato ainda, vamos ter que fazer uma boa camada de drenagem, porque eu estou querendo pôr num vaso hiper gigante. Mas, enfim, a curiosidade da lipstick, gente, ela é um cultivar selecionado. Então, ela veio de agavoides puras, da natureza, e eles foram selecionando as plantas que vão saindo com as bordas mais vermelhas. Então, olha aí, saindo com as bordinhas mais vermelhas. A lipstick tem várias variações, tem as mais verdes, como as nossas, tem as mais amareladas, mais clarinhas. Enfim, como é um cultivar vindo de sementes, ela tem várias variações. Mas o importante é ela sempre ter essa bordinha, só a bordinha vermelha. Isso caracteriza o nome dela, que seria batom na boca. Outra curiosidade, elas vão atingir essa tonalidade de vermelho intenso somente no inverno. Por mais que você estresse a planta por falta de água, por falta de nutrientes, ela não vai colorir o quanto ela colore com o frio. O frio é essencial. O estresse térmico é o que é fundamental para ficar bem colorido. Para quem cultiva agavoide, está aí uma dica simples. O frio é essencial para essas plantas. Tanto é que elas crescem mais no inverno e também soltam bebês no inverno. Quando está muito estressada com o calor, com o sol, a tendência é ir ficando mais amarelada a folha do que marcante as partes vermelhas. Para quem já viu o vídeo anterior da gente tirando bebês da Lipstick, esses bebês, esse bebezão aqui se desenvolveu no inverno. Esse é o último que ficou, era o retardatário da turma. A gente se der hoje também vai tirar ele. Os que a gente tirou naquele outro vídeo foram esses aqui. Já estão enraizadinhos, foram cinco bebês. E aquele ficou porque era muito pequeno, mas já está grandinho também agora. Então, os bebês delas se desenvolvem, na grande maioria, melhor no inverno. E a ácido floral arrodo também no inverno. E arrodo também. Tanto é que agora ela não está emitindo mais nenhuma ácido floral. Porque elas precisam do sol, mas não gostam. É uma controvérsia, né gente? Elas precisam do sol, mas não gostam muito do calor. Elas precisam da luz do sol, mas o calor de rachar no verão, elas se desenvolvem menos, ficam mais lentas. Isso. E vamos tentar tirar, amor? Vamos tentar tirar ela daqui. Agora é aquela novela, porque eu acho que ela já está bastante tempo nesse mesmo vaso aí, né? Eu acho que deve estar uns perto daquilo que a gente já falou, para quem não quer ter planta estressada, que é planta que cresça, trocar o substrato, no nosso caso, que tem muito orgânico, a cada seis meses. E para quem usa substrato comprado, que não tem nada de orgânico, adubar aí de uma vez a cada dois meses, três, quatro meses. Aí vai depender do que você espera da planta. A gente vai evitar de mexer ao máximo nas raízes, porque talvez ela vai ser cultivada ao tempo. Então, daí ela não pode ficar pegando umidade se a gente ferir demais as raízes. A gavóia dificilmente tem coxonilha nas raízes, aqui em casa, pelo menos. Pega ela por baixo das folhas e dá uma chacoalhadinha, amor. Parece que está bem enraizada. Pega por baixo, assim, inteiro, o máximo que você puder e saculeja, que daí ela vai subindo. Vai. Muita raiz nova, gente. Graças a Deus. Olha, gente. Coisa mais linda. Uma curiosidade, você consegue pegar essas raizinhas brancas? Vamos lá. Vejam aqui. Essas bem fininhas. Uma curiosidade para vocês, gente. Quando a gente compra plantas e elas vêm nas nossas caixinhas da felicidade, vocês podem reparar, essa raizinha branca não tem. O que tem são essas raizonas mais grossas e escuras. Então, a curiosidade é, muita gente já sabe, mas enfim, vamos lá. As raízes mais grossas e escuras são para sustentar, para dar equilíbrio para a planta ficar presa no substrato e não ficar balançando, feito um boneco de posto. Quem assistiu os nossos outros vídeos sabe, porque a gente falou outro dia sobre isso. E essa raizinha branca, como é que chama, amor? Você é mais técnica do que eu? É que, na verdade, nessas raizinhas brancas tem pelos de absorção. São eles os responsáveis, os mais delicados possíveis que teu olho enxergar, são eles os responsáveis por alimentar a planta e hidratar também. Pelos de absorção. Substrato C. Falando de modo simples. Super enraizado, lá perdi um pouco de raiz já. Então, apoia ela, ai meu Deus. Vamos apoiar ela. A bicha está grandona. Então, vamos deitar nela para fazer uma limpeza. Aqui, pessoal. Folhas pretas. Tá vendo? Tá vendo como o substrato está sequíssimo, gente? É nítido no vídeo o quanto está seco. Não é excesso de rega. Isso não é excesso de rega. Isso aqui nada mais é, gente. Vocês viram o quanto que ela estava compacta no vaso. Olha, vocês podem ver, a folha até está torcida para cima. Ela estava baixa para o vaso também, estava forçando demais as folhas da base e daí machuca, ela mela. E o que acontece? Força as folhas, mela. Outra coisa. Tem pouca oxigenação ali em cima, então acaba abafando. Então, como fica abafado e úmido ali entre as folhas, né? Imagina nesse calorão a temperatura que não estava ali. Sim. E acaba... E a bicha detesta o ambiente abafado, gente. Detesta. Detesta a umidade e abafamento. Enfim, a gente vai tirando essas folhas que estão já apodrecidas. A não ser que no teu caso aí essas folhas vão subindo, subindo e está indo mais para cima. Daí é perigoso, hein? Não é porque não está acontecendo nada. É que o nosso aqui, a gente conhece a planta, conhece o nosso cultivo, sabe que não errou na rega. A gente conhece o nosso dia a dia com ela, então a gente sabe por que está assim. Sabe por que está assim. Está precisando de manutenção. Aqui, essa folhazinha aqui. E a lipstick também descarta bastante folha pelos meios por causa dos bebês que sempre vem. Aqui acho que já dá para cortar esse bebê, não é? Dá. Lá vai. Você está indo buscar o que de novo? Lá vai. Então, lá vamos nós. Ele ficou aí na outra manutenção. Dessa vez vai dar para tirar. Ó, destaca algumas folhinhas dele. Já mencionei em outros vídeos que elas saem bem fácil. Não dá trabalho nenhum tirar essas folhinhas. Tira primeiro as folhinhas, amor, para abrir o espacinho do caulezinho. Faz a limpezinha das folhas, amor. Tira as folhinhas que estiverem mais para baixo, daí é mais fácil. Vamos lá, mais filhote de lipstick. Para quem quer iniciar no cultivo de agavoides, eu super indico a lipstick. A gente não vai começar pelas vermelhas. Qualquer cultivo, gente. Cultivo de olho fechado, a lipstick. Isso. Se vocês começarem pelas vermelhas, vocês nunca mais vão querer ter agavoide. Vai pegar agavoide. Porque com as verdes, vocês vão pegar a experiência e o jeito com a coisa. E daí as vermelhas vão se tornar um pouquinho mais difíceis. Porque... Mais fácil, no caso, né? Agavoide verde é uma planta de fácil cultivo. Agavoide vermelha é uma planta de difícil cultivo. O mais baixo possível aqui, né? O que você acha? Um pouquinho para baixo dessa folhinha. Não precisa ser lá no pé das folhas dela, não. Daí vai erguendinho para não pegar na folha da planta. Voilá. Mostra aqui. Faz um bebezão de lipstick. Aqui agora é só colocar ao sol para cicatrizar. Ou colocar uma cola instantânea e etc. Cadê aqui os irmãozinhos dele? Tudo da mesma leva. Esses aqui foram feitos dessas folhinhas assim, ó. Esses aqui, dessa cuiazinha, foi tudo tirado de outros bebezinhos. Olha como que eles estão cheios aí. Deu certo, amor? Deu certo. Aqui, quem quiser também, coloca uma colinha instantânea. Talvez a gente, como falou aqui no começo, vai deixar ela no tempo, porque para nós aqui a lipstick não é um problema, né amor? Sim, aqui é tranquilo. Só deixar o substrato bem drenante. O único medo mesmo que eu tenho, falei para ele aqui, deixar ela no tempo, é porque eu tenho medo da chuva de granizo, né? Tem que pegar e dar uma enroladinha na pinça. É difícil de tirá-la do caule, até a folha seca fica ruim de tirar. Até a folha seca de lipstick é um caso. De lipstick não, de agarroide, né gente? É um caso. Dá uma apertadinha no caule para ver se está firme. Quando você tirar do vaso, por causa que nem a gente aqui que viu essas folharadas nessa situação aqui, agora é dar uma apertadinha no caule, tocar, ver se o caule não está mole, apodrecendo, se ele está bem, está saudável. Mas ela está sim, muito saudável, porque ela está bem hidratada e está com muitas raízes novas. Então ela tem muitos sinais de uma planta que está bem. Quem sabe ela vindo agora para o ar livre direto não cresce mais ainda, né? Então, pode ser que desarrue mais. A não ser que a gente comece a ver ela perceber saindo edema, ficando feia, com marquinha, daí ela volta para a cobertura. Ela volta para a cobertura de volta. Chega, Marcelo, você vai machucar muito as raízes, já desmanchou tudo. Um monte de toquinho de ácido floral que também tem que tirar agora, para ela ficar bonitinha, né? Isso. Só que está ruim de tirar, eu não vou puxar com a mão, só é difícil. Então, gente, aqui. Isso daqui, no jeito que ela estava, é normal. Era só as folhas de baixo, não está seguindo para cima, ela está saudável, está com raízes novas. Eu acho que se talvez a gente estivesse cultivando ela ao tempo, a hora que visse essas folhas aqui, a gente ia se preocupar, achando que pegou chuva demais. Mas, como a gente tinha o controle da regra, eu sabia que não era, né, amor? Então, isso aqui foi como vocês podem ver a planta. Vocês viram no vaso. A planta estava comprimida entre ela própria e a borda do vaso aqui. Então, ela estava fazendo isso daqui. Ela estava fazendo isso daqui na borda do vaso. Tem até a marquinha amarela dela, onde estava dobrada. É, então ela estava comprimindo no vaso, diminuindo a oxigenação aqui, consequentemente mantendo mais úmido aqui em cima e melando essas folhas, apodrecendo essas folhas. E qualquer machucadinha nas folhas delas faz isso. E se a pedra ficar mal colocada lá, ficar forçando as folhas, machuca e apodrece. Por essa folha, vocês conseguem ver bem. Deixa eu ver se tem uma até mais marcada, mas acho que não. Ó, está mais escuro aqui. E é justamente onde ela ficou dobrada, na borda do vaso. Então, o que acontece? Machuca a folha e ela vai apodrecendo aqui, ó. A ponta está perfeita. Teve várias, já que a pedrinha ficou machucando a folhinha, acabou apodrecendo. A gente tem que ficar atento de deixar a base de cobertura, para quem usa, bem rente, bem baixinha, só protegendo mesmo do substrato. Mas, ó, tudo onde ficou dobrada, ó a marca do vaso aqui, ó. E ela vai amarelando a folha, como se cortasse a circulação dos nutrientes na folha. Uma coisa desse jeito. A situação deformada, amassada aqui, porque o vaso estava muito pequeno para ela. Apesar de ser um enorme, um vazão, a gente desistiu de comprar vaso de barro para ela. O que acontece, gente, é que esse vaso, para a quantidade de raiz dela, seria suficiente. Mas aí ela passa o vaso. Então, o que a gente vai fazer agora é colocar ela num vaso bem maior e colocar muita drenagem para que não tenha muito substrato. Porque ela não precisa de muito substrato. Na verdade, ela precisa de espaços laterais aí para ir crescendo. Esse aqui está no vaso de plástico, né? Claro que eu controlo a rega, mas, ó, como as folhas estão bem rentezinhas, bem certinhas. Esse vaso está sem pedrinha, mas eu coloquei bastante carvãozinho por baixo das folhas para não ficar na umidade. E aqui, vocês podem ver a diferença, há muito espaço entre a planta... Não está forçando folha nenhuma. Entre as folhas e a borda do vaso, então não está forçando ninguém. Não tem folha nenhuma doente embaixo. O oxigênio está entrando com abundância, não está ficando úmido entre o substrato e a planta. Esse daqui também não está forçando nada, olha só, também não protegeu folha, porque os cuidados com ela é o mesmo. Só o fato é que esse vaso aqui estava prejudicando para as folhas de baixo mesmo. Bom, vamos preparar o substrato agora para replantar ela, né? Agora a gente vai preparar o vasão e o substrato e a drenagem, que a gente vai fazer de zupor, né? Tem que fazer uma drenagem boa, porque se ela for ficar aqui no tempo, tem que garantir que não perca, né? Isso. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos picar isopor. O vaso é gigante. Então, vai ir algum isopor aqui. Porque... Daí dá para picar em pedaço grandão também, não precisa ser tão pequeno, não. Isso. Porque como eu falei para vocês, o que está faltando para ela não é... Espaço para raiz, né? Espaço para raiz. O que está faltando para ela é espaço em cima para que a roseta continue expandindo. Daí, se ela ficar só apodrecendo folha, perdendo folha, não aparece o tamanho da planta, né? Não vai aparecer o tamanho, porque justamente as folhas maiores eu vou ir perdendo. Então, ela vai acabar se mantendo limitada à borda do vaso. Aí, gente, vai ter muitas pessoas que podem dizer... Meu Deus, é um absurdo de vaso por uma suculeta, principalmente com a gavóica. 32 de boca por 32 de boca. É o tamanho do vaso. Bom, mas se ela está com 30 de diâmetro na circunferência, não é tão absurdo assim, não? Não, na circunferência... Então, gente, o que tem que ficar bem claro é o seguinte. O tamanho do vaso é relativo. É o vaso que o Giovanni fez, ó, daqueles de azulejo mesmo. Obviamente que se eu fosse encher esse vaso desse tamanho, 32 por 32 quadrado, tudo de substrato, ia ser muito substrato. O substrato ia levar décadas para secar, falando figurativamente. É demais para a suculenta, né? É demais. Então, quando o pessoal recomenda vaso pequeno, é para que tenha pouco substrato e ele seque rápido. Então, essa é a finalidade do vaso pequeno. Pouco substrato para que se seque rápido. É que tem planta também, que nem eu falei outro dia, da Superbo, que gosta de ter pouquinho espaço, gosta de estar com as raízes bem cheias, bem preenchidas no substrato para desenvolver. Mas, no caso da Lipstick, isso aqui não faz diferença. Ela até gosta, ela cresce mais quando a gente aumenta o espaço para ela. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu podia usar argila expandida, né? Argila expandida, pedrinha, brita, sei lá. Caco de telha, caco de tijolo. A gente vai usar aqui... O isopor é bem mais leve, né, gente? Se a gente precisar tirar do lugar ali o vaso, não vai estar aquele peso absurdo. Você imagina desse tamanho, com substrato e pedra. Então, eu preenchi aqui mais ou menos. E argila expandida sai mais caro. Isso. Isopor é de grátis, né? Isopor é de grátis. Então, eu preenchi aqui mais ou menos metade desse vasão com isopor. Pedaços bem grandão para oxigenar, para o oxigênio circular bem para as raízes. Cortei um pedacinho de sombrite. Vocês podem usar um saquinho desses de cebola. Saquinho de cebola e sombrite é a mesma coisa, para quem não sabe. Saquinho de vegetal é igual ao mesmo material. Mesmo material, mesma coisa. A única coisa que a gente não vai saber é quanto por cento vai ter de filtragem de sol. Mas é a mesma coisa. Mas a gente está usando para o fundo aqui mesmo, só para separar do substrato. Para separar do substrato, para que eu não fique perdendo o substrato. E na hora de fazer manutenção, não está tudo misturado, né? Exatamente. Porque conforme ela vai crescendo, com a experiência da gente aqui, as raízes vão se aderindo. Ah, ela vai entrando tudo pelo meio do isopor, penetra no isopor, né? Uma tristeza. Mas vai entrar mesmo, gente. Vai demorar mais. Vai entrar mesmo, gente. Só vai demorar mais. Enfim, é isso aqui. Agora a gente vai meter todo o substrato que a gente tem preparado. Coloca aquele peixinho lá no vasinho velho dela, que daí a gente vira a bacia de uma vez aqui. Aí, gente, recapitulando, dá uma olhada só. Olha aí. Raízes bonitos, fortes, saudáveis. Graças a Deus o tronquinho está bem firme, ela está muito saudável. A planta está saudável. E o problema dela estava sendo isso aqui, gente. Olha lá. Dá uma olhada. Ela fecha toda a borda do vaso. E o substrato tinha baixado também, né, amor? Tem essa questão. E o que acontece? Aí vai forçando as folhas nesse sentido, ó. Vai forçando as folhas, né, pra cima. Olha aqui. Aqui dá pra ver bem nessas outras duas. Vai forçando a folha pra cima. Então vai machucando a folha. E a folha vai apodrecer por causa dessa machucadura. E outra, vai arejar muito menos aqui em cima, em volta do caule dela. Porque as folhas formam uma camada protegendo do oxigênio entrado. Então o que acontece? Com a rega ou a chuva, mais esses calores intensos, a umidade vai ficar aqui parada. Vai ficar mais tempo úmido aqui. E pras agavoides, quando as folhas passam muito da borda do vaso, o substrato também demora mais secar, justamente por causa disso. Porque ventila menos. Aí vai causar isso daqui, gente. Tem que ter pelo menos um espacinho. Aí vai causar isso daqui. A princípio, a gente pode achar que a planta não tá saudável, que a planta tá com um fungo. Olha lá na bancada e pensa, meu Deus, tá morrendo minha... Não, daí já vai lá, tô com fungo guinates, tô com olho negro, tô com... É folha pretejando. Eu tô com um fungo da casa do chapéu, meu Deus, minha planta tá podre, vou perder. Às vezes é só a falta de manutenção, né? Isso. Muita atenção. Então tem que ter uma manutenção frequente com a sua planta. Pode acontecer de ser a podridão, que nem a gente falou, pode ser, mas é que nem a gente disse, nós sabemos que não era. No caso da gente aqui, a gente já sabia por experiência. Mas tá, vai que eu tiro essa planta do vaso aqui e ela não tem nada de raiz, as raízes estão apodrecidas. Você toca no caule, o caule tá mole, você não vê aquelas raizinhas brancas que a gente mostrou pra vocês, que são as raizinhas de alimentação. Aí é sintoma que a planta tem algum problema, porque ela não tem raízes novas. E se também for subindo pras folhas de cima ali no nosso caso, eram só as folhas da base que estavam forçadas mesmo. Exatamente, eram só as folhas de baixo e uma folhinha que ela tava perdendo por causa do bebê. Isso também é comum, gente. Você tá com um bebê aqui, essa folha de baixo aqui... Ela costuma descartar. Ela vai descartar, ela vai melar, ela vai apodrecer. Planta que forma colônia, não é só agavóide, não. Isso, pra liberar espaço justamente pro bebê que tá vindo aqui. É natureza sábia. Mas então, como eu tava dizendo, se eu tiro essa planta e ela tá sem raízes novas, ela tá com caule mole... Primeiro que se ela não tá com o sistema radicular bem saudável, né amor? Ela nem se hidrata, a planta vai estar com a folha mole... Ela tá bem hidratada. Ela não vai tá conseguindo se hidratar, ela vai tá apresentando outros sintomas. Se for só folha podre, é isso aqui que a gente tá falando. Exatamente. É a falta de oxigenação entre o vaso e a planta e a umidade que se gera aqui embaixo por não entrar nenhum raio de sol, nada. Então, o sol vem, esquenta, essa umidade esquenta aqui embaixo e a folha vai apodrecer. E fica forçando, né, no vaso menor. Aqui a gente vai se obrigar a pôr num vasão grandão pra parar de machucar as folhas de baixo. Mas aí acho que a gente vai fazer uma colônia de lipstick, né? Não sei, o que você tá pensando? Você vai pôr bebezinhos ali? Vamos pôr bebezinhos aí. Vamos pôr os filhinhos dela junto com ela de volta. Aquela dali já foi bebê tirando dela, ó. Essa que tá na Cuiona 21 foi um bebê dela. E esse era o menor, né, amor? Os maiores acho que foram vendidos. Os maiores acho que foram vendidos. E fim, vamos lá. Lembrando aí que o nosso substrato é bastante matéria orgânica e carbono. Isso não significa que a gente tá recomendando pra vocês, tá, gente? Não, isso dá certo pra gente. Aqui pro nosso cultivo, controle de rega, pro nosso jeitinho de cuidar das plantas, deu certo. Então é o que eu sempre falo, o que tá dando certo pra vocês aí, continua. É, continua, não vai... Tá dando certo, tua planta tá bonita, saudável, pra que você mudar? Ficar inventando graça. Não vai inventar graça. Agora, se não tá dando certo, é o que a gente falou em outros vídeos mais recentes. Ó lá um pezinho aí. A única diferença, gente... Amor, ó um pezinho aí. Ó um pezinho aí do jardineirinho. Jardineirinho tá aí querendo aprontar, né, gente? Tá. A única diferença que a gente vê entre o substrato mais orgânico e o mais mineral é que o mineral você vai ter que fazer adubação de tempos em tempos. É que também tem a diferença pra quem cultivar direto no tempo, né, gente? Nós também controlamos a rega das nossas plantas e isso faz toda a diferença na hora de escolher o substrato. Se a gente, aqui, se a gente vê que tá chovendo demais e a gente quer proteger uma planta, a gente vai lá buscar ela da chuva. Ah, eu não digo de tirar a planta da chuva, não, gente. Se for planta que eu sei que corro risco de perder, eu não deixo tanto tempo na chuvarada, não. Então tá aí a moça saudável, muita raiz, e vamos acomodá-la aqui de uma maneira que ela não fique com as folhas todas presas lá embaixo. Acho que agora vamos ter que parar aqui pra eu poder te ajudar, mano. Isso. Sozinho vai ser complicado. E aí eu tô com o senhor Antony no colo aqui, ó, gente. E aí, pessoal, tá pronta, replantada. Ó o tamanho do vazão. Aí pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Meu palmo tem 20 centímetros. E sobrou planta ainda. O vaso total dá 35. Parece que foi meio torto o meu plantio aqui. Ficou mais ou menos. Aí, ó. Só comparativo. Esse daí é um vasinho 15, mais ou menos, 14, 15, por aí, né? Esse é o 15 de barro. A bicha tá gigante, olha quantas camadas de folha. Não dá nem pra contar quantas camadas já tem. Enfim. Mas é isso, gente. É pra você. Esse vídeo foi mais que a gente precisava replantar elas mesmo. E mostrar pra vocês que às vezes nem tudo que parece doença, parece... Nem tudo é fungo disso, fungo daquilo. Fungo daquilo, fungo daquele outro. É realmente doença. Ela só tava precisando... É aquela história, a gente sempre fala que as verdes, alipestiques são fáceis de cultivo e tudo mais. Mas não é assim também, né, amor? Que seja simples e fácil. Todas têm sua dificuldade. Todas têm sua dificuldade. Obviamente que as verdes são as mais... Suculenta é assim. Mais tranquilas. Suculenta é assim mesmo. Uma eterna manutenção. Tá sempre de olho. Enfim, mas é isso. E o lugarzinho lá que a gente vai pôr ela, como que é? O lugarzinho que a gente vai pôr ela. Aqui ficavam outros vasinhos. Agora ficam as gibifloras. É isso, ó. Jade aí, arboretona. Penando pra se adaptar pro sol. Aqui é aquele meu vaso de fantôme, que vocês já conhecem. A Rosia e a Albert Bynes. Aqui nós temos a Superbo. A Superbo que queimou, sentiu o sol. Aí tem uma gavoidinha que tá no tempo do lado dela. Essa já aguentou umas semanas de chuva. Aí a costelinha de Adão. Costelinha o tamanho que tá essa costelinha. Aí tem mais uma chibiflora na meia manilha. Tudo ao tempo. Tem uma mandala com marrógane e as outras é mandala rose. Tem umas embabadadas aí que eu nunca sei quem são. A Tina Fontona. Ô, meu pai. Eu nunca sei quem que é essas cheias de embabadadas. Aqui é duas aquários. Uma Curse. Candy Wright. E uma Lucy V. Todas estão podadas. Todas. A gente fez o corte. A reprodução de Letizia ali já tá rendendo. Já tá enraizando. Aí tem mais umas. Ah, você mostrou a Erika pro pessoal? Isso aqui é a Erika de florzinha branca. Pensei que a coitadinha ia morrer quando replantei pra cá, mas não morreu não. Então é suculeta, gente. É Erika, né? Não. Aí temos uma... Aqui eu dei um ultimato pra Black Prince. Ela não tá indo bem lá na cobertura transparente. Não tá ganhando cor. Tá sempre feia. Agora ou vai ou racha. Tá aqui no tempo. Aqui é uma Neon Breaker. Enorme. Olha só a coisa mais linda que tá. Aqui é uma Blue Aron. E aqui uma Chateano. E lá em cima... O meu Rabo de Macaco. Que eu pôs num vazão maior. Pra ele pegar mais sol, água da chuva. Pra ver se ele desenvolve mais. Aí tá tudo num pedestalzinho só. Aí, ó. Isso que o Giovanni fez essa semana pra... Era pro Rabo de Macaco, mas ele teve a ideia de fazer mais esses vazinhos aqui. Aí ficou um suportezinho pra galera. Ficou bonitinho. E o lugarzinho da Gavoide vai ser aí, ó. Vai ser aqui. No pé do postinho. No pé do postinho. Olha lá a abelhinha lá no fundo, tadinha. Vamos ver como é que ela vai se adaptar. Ai, mais suculentos. Agora ela vai sair, essa Gavoide que a gente vai pôr aí, essa Lipstick, que é a minha primeira Gavoide de coleção. Foi a minha, a minha número um. Das Gavoides, ela foi a primeira. Das Gavoides é a número um. Já me deu vários bebês. Meu Deus, ótimo. Nunca teve ao tempo. Acho que se ficou ao tempo, foi uma semana ou coisa assim, né? Na chuva, chuva mesmo assim, igual vai ficar aqui. Ela nunca ficou, não. Então agora, pela primeira vez, ela vai ficar ao tempo. Vamos ver como é que ela vai se sair. Eu acho que vai correr tudo bem. Não vai ter erro. É só ir acompanhando. Aproveitar que estamos aqui, vamos mandar um abraço para a Marília de São Marcos, Rio Grande do Sul. E outro abraço para a Nauva, do Rio Grande do Norte. Um beijo, minhas queridas. Vamos lá pegar ela para pôr aqui então, amor? Vamos pôr ela aí. E está aí a menina, gente, no seu novo lar, né amor? No novo local. No novo local. Agora ela veio para o tempo. Vamos ver como é que ela vai se sair. E se ela chiar, se ela reclamar, volta para a cobertura. Só vamos ter que achar espaço na pancada daí para esse vazão gigantesco. Desse tamanhão aí. Enfim, mas ela estava precisando mesmo de espaços laterais. Então não tem muito o que fazer, gente. Vocês podem ver, as folhas já estão quase chegando na lateral desse vaso gigante. Então imagine, ela estava precisando de espaço lateral, não de profundidade. Por isso que a gente encheu com bastante isopor. Ela depois de grandona assim, gente, ela desenvolve consideravelmente rápido, né? Em relação a outras agavoides. Esses bebezinhos aí, ó, que estão do ladinho dela. A contar, né amor, de quando foi tirada as folhinhas. Não de quando as folhinhas brotaram. Desde que tiramos as folhinhas para pôr no berçário, eles têm um ano. Acho que vai fazer um ano em janeiro, esses bebezinhos aqui. Então não é tão lento assim não. É igual de outras suculentas. Não foi exageradamente devagar. Agora que eu estou achando eles mais devagarzinho um pouquinho. Mas loguinho eles crescem e vão ter que sair daí também desse vazão. Então, é, logo, logo aí, em poucos meses a gente vai ter que tirar. Porque ela em si vai começar a tomar o vaso. E eles também vão ocupar espaço. Então vai ter que tirar. Mas enquanto der para ficar essa coluninha de agavoide, fica a coluninha de agavoide. A hora que eles estiverem maiorzinhos, mais crescidinhos, vão ficar bem bonitinhos também. O sol aqui para ela vai ser de todo o período da manhã, principalmente agora, né, em primavera, verão. É o sol desde a hora que nasce, de manhãzinha, e de quando for dando mais ou menos perto do meio-dia, já para de bater sol aqui. Então das horas mais exageradas, intensas, ela vai se livrar. E está aí, ó, com pedrinhas, pedrinhas de brita. Vale a pena sempre ressaltar. E muito importante, vocês viram o que acontece quando fica úmido lá embaixo da roseta. As folhas vão apodrecendo mesmo. Então a pedrinha ajuda bastante a ventilar melhor o substrato e a própria planta. Então analisa bem a tua plantinha quando estiver com esses probleminhas. Nem sempre tudo é fungo consumindo a planta, não. Às vezes tem outras razões, que a gente é que tem que descobrir para oferecer um ambiente melhor para elas. Exatamente. E é isso aí então, amor? Eu acho que por hoje é isso. Aí está bem acompanhada a moça, temos gibifloras, temos equivérias, temos outras graptovérias. Temos até uma palmeira lá perdida, coitada, esquecida. Não, está esquecida, ela está aí para pegar chuva, para crescer. Eu fui meio na onda ali, foi meio no impulso, não sei o quê. Agora eu não sei muito bem o que eu vou fazer com essa palmeira. Não sei se planta ela lá fora, para os sem vergonha de rua se espetar. Já basta a coroa de Cristo que tem lá fora? Já basta a coroa de Cristo que tem lá fora. Você já mostrou a coroa de Cristo para o pessoal, amor? Acho que até hoje não, acho que não mostrei nunca antes. Dá uma mostradinha no tucho lá então. Olha só, gente, aqui em casa é realmente uma cerca viva. Mostra a rua aqui. Olha lá. Aí a rua, olha só. Até o final do muro lá tem coroa. O muro tem coroa de Cristo, eufórbia. Eufórbia mili. A abelhinha ali, ó, a mãezinha uma tubuna lá, ó. Tubuna e jataí. Tubuna e jataí. Que as abelhinhas adoram, 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 gente. Acho que são as favoritas desses polinizadores. Sempre está cheinho. Quando está bem ensolarado, eles estão cheinho aqui. Os jataí, então, para eles é o favorito. Flor de coroa de Cristo é o favorito dos jataís. É uma pena que na câmera não aparece a cor mais linda que tem essa flor, né? É um vermelho. É bonito, lindo, lindo. E a gente vai ficando por aqui, que já está começando a ensaiar para chover, né amor? Isso, já está escuro para o lado de lá. Já o sol já abaixou, já está ficando um ventinho xarope. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês a entender que nem sempre a planta está doente. Às vezes ela está precisando de um pouquinho mais de cuidado. Que nem essa lipstique nossa. Ela estava precisando, era de um pouquinho de atenção, de cuidado, de oferecer o que ela precisa, né amor? E isso, a planta tendo o que ela precisa, você oferecendo para ela o que ela gosta, o que ela necessita, pouco vai te incomodar. Agora, se você largar ela lá num canto e achar que ela se vire, pode ter certeza que ela não se vira, que ela vai estar sempre feia. Se vira nada, suculenta, precisa de manutenção, né? Ela vai estar sempre feia, sempre sofrida. E daí é aquilo, a planta está sofrendo e você não fica feliz porque ela está sofrendo. E daí fica desesperado pensando que está morrendo. Exatamente. Mas é isso aí, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.